Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia, famílias! Espero que todos estejam bem. Vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa. Pode pegar o nosso livro do Sistema SESI de Ensino e abrir na página 83. Vamos dar continuidade com a nossa unidade 5, brincadeiras recitadas, par-lendas. Número 7. A parlenda a seguir é muito conhecida. O professor vai fazer a leitura. Quando ele parar, você deve circular a última palavra lida. Bom, antes de iniciarmos a nossa atividade, eu vou recitar a parlenda para ver se vocês conhecem. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O culpado não fui eu. E aí, vocês conhecem? Tenho certeza que sim, porque ela é bem conhecida. Que tal agora nós recitarmos de uma forma diferente? Pode ser? Bem rapidinho. Vamos lá? Estão preparados? Vamos então. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O culpado não fui eu. Aí, muito bem. Querem mais uma vez? Então vamos. Mais rapidinho ainda. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O culpado não fui eu. Aí, muito bem. Agora sim. Vamos combinar que para realizarmos essa atividade, a professora Rosana vai ler bem devagar. E vocês devem acompanhar com o dedinho. E quando eu parar e falar a última palavrinha, vocês devem circular. Combinado? Estão preparados? Vamos lá? Lá em cima do piano. Pode circular. Qual foi a última palavra? Muito bem. Piano. E piano começa com qual letrinha? Isso com a letrinha P. E termina com piano. Com o. Muito bem. Vamos ver? Onde está o piano? Lá em cima do piano. Muito bem. Pode conferir. Vamos continuar? Depois da palavrinha piano, certo? Tem um copo. Tem um copo. Qual foi a última palavra? Copo. E qual será a última letrinha da palavra copo? Isso. Termina com a letrinha O. E inicia com copo. E inicia com copo. Muito bem. Qual a letrinha C? Já circularam? Sim? Vamos verificar? Tem um copo. Aqui está. Verificar. Pode verificar. Vou continuar. De veneno. Essa está fácil, hein? Circular. Sim. Qual foi a última palavra? Veneno. Como será que inicia a palavrinha veneno? Isso. Com a letrinha V. E depois? Para ficar V. O V e o E. V de Verônica. Muito bem. Já circularam? Vamos ver. De veneno. Aqui está. Pode conferir. Posso continuar? Sim. Quem bebeu morreu. Pronto. Qual foi a última palavrinha? Morreu. Já acharam? Com qual letrinha termina a palavrinha morreu? Muito bem. Com a letrinha U. E inicia com... Como que será? O Mo. Isso. O Mo de morango. O M e o O. Vamos ver. Quem bebeu morreu. Muito bem. Aqui está. Pode conferir. Prontinho? Podemos continuar? Sim. Agora é a última palavrinha, hein? O CULPADO. Já acharam? Sim. Qual foi a última palavra? CULPADO. Será que vocês aceitaram? Vamos ver? O CULPADO. Aqui está. CULPADO. CULPADO. Prontinho. Agora então vamos verificar quais foram as palavrinhas que eu parei que vocês deveriam de circular. Vamos lá. CULPADO. PANO. COPO. VENINO. MORREU. CULPADO. Muito bem. Então vocês circularam? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco palavrinhas. E hoje eu trouxe aqui um desafio para vocês. Vocês estão vendo essas letrinhas aqui? E qual palavrinha será que essas letrinhas vão formar? Vou dar uma dica. É sobre a nossa parlenda de hoje. Já descobriram? Sim? Vou dar outra dica. Nós vamos utilizar todas essas letrinhas. Não pode sobrar nenhuma. Descobriram? A palavrinha é PIANO. E PI, como será que começa essa palavra PIANO? Como será que inicia? Isso, muito bem. Com a letrinha P. P de Pera, de Paulo, de Paula. Será mesmo que começa com a letrinha P? Vamos ver? Muito bem. E para ficar PI, qual será a outra letrinha que vem aqui depois do P para ficar PI? Muito bem. A letrinha I. Vamos ler? PIANO. E com qual letrinha que termina? Muito bem. Com a letrinha O. Mas será que nós já vamos colocar? Não, isso mesmo. PI, AN. Qual dessas letrinhas tem esse sonzinho de AN? Isso, a letrinha A. E agora? Vamos ler? PI, AN, NO. E para ficar NO? Qual letrinha nós vamos ter que colocar? Isso, muito bem. A letrinha N. E agora? Agora está fácil, não é mesmo? Para ficar NO, falta a letrinha O. Muito bem. PIANO. Terminamos esse desafio, mas hoje eu vou deixar uma tarefinha. Tarefa. Recorte os versos da parlenda lá em cima do piano no encarte 1 da revistinha. Então, vocês terão que pegar o nosso livro revistinha e recortar os versinhos da parlenda lá em cima do piano, que está no encarte 1. E a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham apreciado e se divertido. Um grande abraço e até mais. Bom dia, sou a professora Manoel Silvério. E nas últimas aulas a gente começou a unidade 6, falando sobre notícias do jornal. Legal, né? E eu me lembro muito bem de ter deixado uma tarefa. Mas antes da gente só continuar a correção da tarefa, vocês lembram que a gente leu uma notícia? A gente aprendeu sobre a manchete da notícia, que é o título que vem bem grandão, assim, com as letras maiores, né? O título da notícia é a manchete. A gente viu a legenda, que até em outras aulas passadas também já tínhamos visto, que é o texto que vem escrito depois de uma imagem, certo? Então, vamos começar a aula de hoje corrigindo a tarefa que eu deixei para vocês. Lá na página 124. Fizeram direitinho? Então, vamos ver. Olha só, era a letra D e E. Releia o último parágrafo da notícia e sublinhe o trecho que corresponde à afirmação do veterinário. Letra E. Explique como você conseguiu identificar a fala do veterinário. Então, vamos voltar lá para a outra página que tinha a notícia e vamos ler para tentar responder certinho. Olha só, era a página 123. E olha, a coruja foi encontrada com outro animal da mesma espécie que não resistiu aos ferimentos. Agora, o zoológico pretende utilizar o animal para conscientizar o público. Aí, abre aspas. Esses risquinhos aqui se chamam aspas. Queremos que o caso sirva de exemplo para que os outros animais não sofram a mesma violência em função da desastrosa intervenção humana. A ave precisou ser retirada da natureza. Fecha aspas. Ponto final. Afirma um veterinário. Então, vamos aí sublinhar onde está a fala do veterinário? Ficou fácil, né? Onde que é? Onde tem as aspas. Olha só. Vocês riscaram certinho aí? Parabéns. E já olhando aqui e já respondendo a letra E, que diz como que você identificou a fala? Então, ó, através das aspas, que muitas vezes mostram a fala de alguém e no finalzinho do texto aqui, ó, afirma o veterinário. Ou seja, foi ele quem falou, né? Então, vamos escrever isso lá? Então, na letra E, a letra D a gente já sublinhou. E na letra E, eu escrevi assim. Vê se vocês fizeram parecido comigo, ó. A fala está entre aspas e no final da fala tem a indicação que foi a afirmação do veterinário. Fizeram? Parabéns! Mandem foto para a professora de vocês, hein? Não esqueçam. Então, na aula de hoje, abram na página 124, aliás, já estão nela, né? E vamos dar continuidade às atividades. Temos outra notícia de jornal. Então, olhem só. Aqui em cima, começa com os dados do jornal. O nome do jornal, o dia, ó, dia, mês e ano. Tudo certinho. E vem aqui, ó. Menino compra um Fusca com o dinheiro que guardou. Olha só. Está em letra maior. Chamando mais atenção. Então, esse título aqui se chama manchete. Muito bem. Teve alguém que respondeu rapidinho aí. Então, aqui, ó, está a manchete. Logo assim, bem grande, bem visível. Chamando a nossa atenção para ler a notícia. E daí, começa lá, ó. O paranaense Thiago Morales Bercê ficou famoso em 2014, quando com apenas 10 anos de idade, comprou um Fusca fabricado em 1976. Para realizar essa façanha, o garoto que mora na cidade de AX, Chateaubriand, guardou cada moedinha que ganhou de seus pais e parentes por três anos, até juntar os dois mil e quinhentos reais para comprar o carro. Então, aqui, demos início, né, ao texto, a notícia. Vocês viram? Então, olha só. O menino, com apenas 10 anos, ele foi juntando o dinheirinho lá, que conta aqui, ó, lá no ano de 2014. Ele foi juntando o dinheirinho por três anos. E, depois que ele juntou uma boa quantidade, ele foi lá e comprou um Fusca. Comprou um carro para a família. Que legal, hein? E, depois, ainda continua contando onde ele mora, né? E a notícia aí vai, vai continuando. Então, vamos lá na página. Aliás, nessa mesma página, ainda tem uma imagem que eu estou vendo aqui pelo meu livro e tenho ela aqui também. Olha o Fusca dele aqui. Tem aí? Vocês estão olhando? Que legal, hein? E esse texto aqui embaixo, ó, Fusca comprado pelo garoto aos 10 anos de idade. A gente viu que a manchete é o título da notícia que nos chama a atenção. E o que era mesmo? Esse texto embaixo da imagem? Ah, quem respondeu aí rapidinho, parabéns, é a legenda da imagem. Através dela, a gente entende melhor o que está aqui nesta foto. E, agora, vamos continuar a notícia lá na página 125. E, olha só, abrindo aspas aqui, hein? Comecei a juntar o dinheiro quando tinha 7 anos. Colocava tudo em uma poupança. Contou o garoto em entrevista à Folhinha em setembro. Então, olha, abriu aspas e fechou aspas. Isso significa que é a fala do garoto. Olha que legal. Enquanto espera ter 18 anos para tirar carteira de motorista, Tiago pede que seu pai dirija o automóvel. Até lá, ele tem outros planos. Está escrevendo um livro e quer dar palestras para ajudar crianças a poupar dinheiro para alcançarem seus sonhos. Que legal, hein? E o Tiago tem aí no livro de vocês, deixou 5 dicas para vocês aprenderem a fazer o mesmo que ele. Vamos dar uma olhadinha nessas dicas? Olha só. 5 dicas do Tiago. 10 aqui é o que ele tem só 10 anos, hein? Prestem atenção. Número 1. Sonhe com alguma coisa que você quer ter. Isso é muito importante. Primeiro, a gente sonha, visualiza aquilo que a gente quer. Número 2. Comece a economizar, não importa o valor. Cada moedinha está valendo aí para economizar. Número 3. Só gaste o valor poupado antes de realizar o sonho se for muito necessário. Olha só. Então, guarde. Guarde sempre. Só em último caso, se você não tiver jeito mesmo e precisar pegar esse dinheiro. Do contrário, deixe ele lá guardadinho. 4. Não empreste o dinheiro a não ser que seja para alguém de confiança. Muito importante. Dinheiro não empreste. Deixe guardadinho, tá? A não ser que seja aí para alguém que você confia muito. 5. Continue poupando sempre. Ou seja, vai guardando cada vez mais dinheirinho aí. E olha só. No finalzinho de toda essa imagem aqui, tem as informações de onde foram tiradas essa notícia. Olha, tem aqui o nome do jornal e mostra aqui pelo endereço que é um jornal online. Dá para vocês aí procurarem também, entrarem nesse site e lerem mais notícias. Olha que legal, né? Então, olha só. Nessa página I-125 tem uma atividade. Vou começar lendo para vocês. Circule o primeiro parágrafo da notícia chamado LIDE. Releia-o e veja quais perguntas abaixo você consegue responder. Antes de continuar, aqui diz LIDE. Uma palavra nova. Sabe o que é o LIDE? Vamos voltar ali na página 124? Olha só. Então, a gente sabe que aqui é a manchete. O título, primeira coisa. O LIDE é o primeiro parágrafo da notícia. O primeiro parágrafo do texto da notícia. Olha só, aqui circulado para vocês, o paranaense Tiago Morales Bercê ficou famoso em 2014, quando com apenas 10 anos de idade, comprou um Fusca fabricado em 1976. Então, esse primeiro parágrafo se chama o LIDE, LIDE da notícia. E nesse LIDE, na maioria das vezes, ele vem pronto para nos responder seis perguntas. Eu vou pegar aqui que eu tenho no meu livro. Olha só. Dessas seis perguntas, dentro do LIDE, normalmente, se responde com quem aconteceu, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, onde e por que aconteceu. Então, no LIDE, nesse primeiro parágrafo, normalmente, já responde essas seis perguntas. Normalmente. Tudo bem? Então, eu vou deixar de tarefa para vocês, essas três perguntas da página 125. E na próxima aula, a gente corrige. Tudo bem? Olhem o texto, leiam novamente a notícia para estar respondendo. Então, um super beijo para vocês. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula? Essa semana, estaremos vendo as nossas aulas de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana, do terceiro ano. Olha, antes de iniciar a nossa aula, eu vou pedir para que vocês peguem um livro de vocês, lápis e borracha, que hoje nós iremos realizar algumas atividades juntos. Lembrando que nós estamos na unidade 5 do nosso livro de língua portuguesa, que tem como tema, para se divertir e aprender histórias em quadrinhos e tirinhas. Crianças, vocês já puderam observar que as histórias em quadrinhos, elas são narradas por meios de desenho, quadro a quadro, em que interagem dois tipos de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vocês conseguem se lembrar o que é linguagem verbal e não verbal? Olha, a linguagem verbal é essa linguagem falada. A linguagem falada e a escrita. E a linguagem não verbal, ela é expressa por meio de desenhos, de gestos, entre outros. Agora, eu convido vocês a abrirem o livro de vocês na página 106. Vamos lá? Então vamos lá, criança. Acompanhe comigo a leitura. Olha que vamos iniciar pelo primeiro quadrinho aqui. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. O que você está comendo, Magali? Nham. E aí? Conseguiram entender? E o que vocês acharam? Daqui a pouco nós iremos responder as questões referentes a essa tirinha. Agora observem a segunda tirinha. Olha essa daqui. E essa daqui, vocês conhecem esses personagens? Aqui nós temos um gato e um cãozinho. Vocês sabem o nome deles? Olha, esse daqui é o Gerfed. O Gerfed, ele é um gato, crianças. Ele tem uma característica conhecida por ser muito preguiçoso. E que também ele adora lasanha. E esse aqui é o cãozinho, o amigo dele, o Odi. O Odi, ele está sempre com a língua de fora e babando. Mas sabe o que eu queria chamar a atenção de vocês? Lembra-se quando eu falei da linguagem verbal e a não verbal? A não verbal é o quê? São os gestos, né? Os personagens. Crianças, observem a cara do Gerfed aqui, neste primeiro quadrinho. O que ele mostra aqui? O seu amiguinho está aqui ao lado, babando. Olha a expressão dele. Será que ele está gostando? Vamos ler? Então acompanha comigo. Olha lá. Primeiro quadrinho. Aí aqui ele está pensando. Odi, será que você pode se afastar um pouco? Olha o terceiro quadrinho. Ele se afasta. Mas o que acontece? A língua continua ao lado do Gerfed babando. E olha a expressão de raiva dele, crianças. Do Gerfed. Vamos responder as questões agora para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos lá? A letrinha A. Quem são os personagens das tirinhas? O que você sabe sobre eles? Então nós já falamos um pouquinho. Então vamos lá. Quem são os personagens da tirinha 1? A Cebolinha e a Magali. E o que nós sabemos sobre eles? Então vamos lá. O Cebolinha, ele é um menino de cabelos espetados e que fala trocando o R pelo L. Então essa é a característica do Cebolinha. E a Magali? O que ela gosta de fazer mesmo? Olha lá. A Magali é uma menina comilona. Ela está sempre com fome. Se ela não está comendo, ela está sempre com fome nas histórias em quadrinhos. Próximo agora. Quem são os personagens das tirinhas, agora da tirinha 2? Então vamos lá. Na tirinha 2 nós temos o gato Gerfd e o cão Ode. E as características deles? O que nós sabemos sobre eles aí? Então vamos lá. O Gerfd é um gato preguiçoso e que adora lasanha. E o Ode, que é o parceiro dele? O Ode é o cão parceiro do Gerfd que vive com a língua de fora. Certo? Então vou dar um tempinho aqui para que vocês possam copiar aí as respostas. Certo? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. A letrinha B. Crianças, onde que ficam então as falas dos personagens? Olha lá. Onde estão as falas dos personagens? Elas ficam dentro dos... Isso mesmo. Elas ficam nos balões. Vamos para a próxima pergunta. Letrinha C. Por que os balões da tirinha 1 são diferentes dos balões da tirinha 2? O que expressa cada um? Então se vocês voltarem o olhar de vocês nas tirinhas, vocês irão observar que eles são diferentes. O que cada um quer expressar aí? Vamos ver? Olha, porque eles transmitem mensagens diferentes. Então, crianças, o balão da tirinha 1 expressa o som, expressa a fala e o som da mastigação. Observem que a tela está escrito com uma cor mais escura, enquanto a Magali está mastigando. E o da tirinha próximo, o balão da tirinha 2, ele expressa o quê? O pensamento do Gertrude. Vocês se lembram que quando nós vimos sobre os balões, quando tinha aquelas bolinhas que estavam subindo, mostrava o quê? Que o personagem estava pensando. Então, eles são totalmente diferentes aqui nessas duas tirinhas. Um expressa a fala e o som da mastigação, enquanto o outro expressa aí o pensamento. Vou dar um tempinho aqui também para que vocês possam copiar. Agora nós iremos para a próxima questão, a letrinha D. As palavras do primeiro quadrinho da tirinha 1 são maiores e escritas com letras diferentes. O que o autor quer mostrar com isso? Observem aí, a professora já comentou. Ele está maior e ele está em negrito, a cor dele está um pouco mais forte. O que será que o autor quis mostrar? Olha lá. Ele quer mostrar o som produzido pela mastigação da Magali enquanto ela come. Aquele barulho forte, né? Que ela está mastigando. Certo? Agora a próxima questão. Converse com seus colegas e professor sobre o que são tirinhas. E onde podemos encontrá-las. Depois, registre a sua resposta. Então, aqui eu iria ajudá-los agora. Então, o que são tirinhas, crianças? Olha. A tirinha é um gênio textual que traz apenas uma sequência de quadrinhos. Então, nessa unidade, nós estamos vendo histórias em quadrinhos e tirinhas. As histórias em quadrinhos, elas possuem, elas são maiores. As tirinhas possuem apenas uma sequência. Certo? A tirinha é um gênio textual que traz apenas uma sequência de quadrinhos. E onde nós encontramos as tirinhas? Vocês sabem? Olha. Normalmente, as tirinhas são encontradas em jornais impressos, em revistas, em sites e em gibis. Certo? Vamos dar um tempinho aqui também, para que vocês possam copiar a resposta. Crianças, então, eu encerro aqui a minha aula. Espero vocês para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até lá. Olá, crianças. Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa com o material do SESI, do quarto ano. Na aula anterior, nós realizamos a leitura do conto do Irapuru, uma lenda indígena, não foi mesmo? Então, hoje, que tal nós revermos, relembrarmos esse conto? Acompanhem comigo. Unidade 5, a sabedoria dos povos indígenas, lendas. O canto da flauta mágica, o Irapuru. Havia numa tribo um certo rapaz que tocava a flauta de maneira espetacular, cujo apelido era Cato Boré. Ele não era belo, mas as moças solteiras o admiravam, devido ao seu talento com a música. Mas uma jovem índia, chamada Mainá, conquistou o seu coração e o jovem casal decidiu se casar quando chegasse a primavera. Certo dia, o flauta mágica, como era conhecido, saiu para pescar longe da maloca e não retornou nem quando escureceu. Mainá passou a noite acordada esperando por seu amado. Na manhã seguinte, Cato Boré foi encontrado, perto do rio, ao pé de uma grande árvore. Ele foi picado por uma serpente venenosa que lhe tirou a vida. Todos da tribo choraram muito, em especial sua amada Mainá. E como todos da tribo foram até o rio e estavam distantes da maloca, decidiram enterrar o flauta mágica ao pé da árvore, onde ele for encontrado. Mainá sentia muita falta de seu amado e chorou durante meses no túmulo de Cato Boré. A alma do índio não ficava em paz diante de tanta tristeza, mas teve uma ideia e pediu ao espírito da mata que o transformasse em um pássaro, que não poderia ser belo, mas que cantasse lindamente para acalmar a dor da sua amada. Assim, flauta mágica virou o irapuru, um pequeno pássaro, sem grande beleza, mas com um canto que nenhum outro tem igual, parecido com o som de uma flauta. Até hoje, quando o irapuru canta, todos os outros pássaros se calam, em sinal de respeito, e somente sua voz pode ser ouvida na floresta. Gostaram de relembrar esse conto, essa lenda indígena muito bonita? Pois bem, agora vamos relembrar as questões da atividade que nós já realizamos, que foi a letra A, que era qual é o tema da história? E nós vimos que era o surgimento do pássaro irapuru. A letra B, onde que se passa a história? A história se passa em uma tribo indígena. Que fenômeno ela explica? A lenda explica o surgimento do pássaro irapuru e do seu canto, não é mesmo? A questão D, a explicação é científica ou fantástica? Vimos que é uma explicação fantástica, né? Pois trata de uma história que foi contada pelos indígenas, que mistura coisas reais e coisas imaginárias, não é mesmo? E aí, eu deixei para vocês as outras questões. As outras questões que são a E, F e G como tarefa. E aí, vocês realizaram? Foi fácil? Então, agora, nós faremos a correção dessas atividades. Vamos lá? Peguem o livro de vocês, peguem lápis, borracha, porque se necessário, fazer a correção é agora o momento. Para apagar, corrigir, colocar letra maiúscula ou mudar se necessário. Vamos lá? Então, vamos lá. A questão E diz, quais elementos da natureza estão presentes? E aí? Lendo o texto, analisando, vocês encontraram os elementos da natureza que aparecem nesta lenda? Sim? E a sua resposta foi que? Os elementos que estão presentes são a mata, as árvores, o lago e os animais? Foi assim? Muito bem, escreveu parecido, mas tem todas essas questões aparecendo. Ai, Prô, mas eu coloquei que fala da serpente. Tudo bem, ela está dentro dos animais. Fala dos rios, está dentro da mata, dos lagos, não é mesmo? Então, todos esses elementos estão presentes nesta lenda. Agora, já corrigiram? Então, vamos para a próxima, para a letra F. Quem são os personagens e o que fazem na história? São duas questões. Quem são os personagens e o que fazem na história? Temos que dar o que, então? Falar dos personagens e as características de cada um. O que acontece lá? O que eles fazem nessa história? Certo? Prestar atenção, ou só colocaram quem são os personagens e esqueceram de colocar a segunda? Então, agora vamos fazer a correção. Você respondeu assim, parecido ou igual, que os personagens são Catuboré. Quem era Catuboré? O tocador de flauta. E quem ele era? Índio que virou pássaro, não é mesmo? Mainá. Que era quem? Isso, uma índia apaixonada por Catuboré. E pela qual ele também se apaixona. Quem mais são os personagens? As amigas, né? De Mainá. Que choram a morte do casal apaixonado. Também a tribo, né? Os outros indígenas, se você colocou, muito bem. Porque ali mostra que eles eram muito unidos e todos choraram pela morte de Catuboré. Respondeu assim? Parecido, mas explicou com detalhes. Muito bem, é assim mesmo. Tem que prestar muita atenção, escrever com cuidado, para ficar tudo certinho. Vamos para a próxima. A questão G. A letra G diz. A que conclusão a história conduz o leitor? O que essa história quer nos mostrar? O que nós analisamos nela? Está perguntando que conclusão nós tiramos? Para que ela serve? Por que ela foi escrita? O que ela quis nos mostrar nessa história? É uma lenda. Uma lenda indígena. Mas ela tem um significado para esse povo. Que conclusão você conseguiu entender e colocou aí nessa questão G? Na letra G. Vamos lá fazer a correção? A história conduz o leitor a compreender que toda vez que o Irapuru canta, atrai os apaixonados, lembrando a história de amor entre Catuboré e Mainá? Você respondeu assim? Parecido. Você colocou que faz concluir que o Irapuru surgiu por causa do amor de Catuboré e de Mainá? Também está certo. Tem que ter. Nós entendemos isso. Porque essa lenda foi escrita para mostrar o surgimento do Irapuru, não foi mesmo? E como é que surgiu? Como é que aconteceu isso? Através do quê? Uma história de amor entre o índio Catuboré e de Mainá, não é mesmo? E o índio, como era o índio Catuboré? Ele era um índio que tocava muito bem em uma flauta. Por isso o canto do Irapuru é muito famoso. Certinho? Então agora, para entendermos um pouquinho mais sobre as lendas, Acompanhem comigo, lá na página 123, o que diz sobre lendas. Vamos lá? As lendas são histórias transmitidas oralmente, de geração em geração. Elas são criadas para explicar as coisas e os fenômenos do mundo, Misturando realidade e fantasia. Todos os povos criaram lendas para esclarecer o que não tinha explicação científica. Fenômenos naturais, aparecimentos de plantas e animais, etc. Os povos indígenas também criaram suas histórias, que vão contando aos seus curunins e as mantêm vivas na sua cultura. O contato do homem branco com esses povos, tornou conhecidas muitas dessas lendas, Que passaram a fazer parte da cultura do Brasil. Como vocês sabem, a partir do descobrimento do Brasil pelos portugueses, A chegada dos portugueses do Brasil, fez com que essas tradições indígenas ficassem conhecidas para nós, Que somos o povo brasileiro, que é uma mistura de muitas raças e que formam o nosso país. Muito legal, não é mesmo? Quantas lendas nós conhecemos e que muitas vezes não paramos para analisar de que tradição, de onde vem. Será que são indígenas, portuguesas, africanas? Temos que pensar, analisar e descobrir tudo isso. Mas é muito interessante descobrir sobre as lendas, não é mesmo? Pois bem, a aula de hoje está acabando, mas eu espero você para continuarmos a descobrir as lendas indígenas. Certo? Combinado? Que bom, hein? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estão prontos para a aula de hoje? Pegaram já o material? Lápis, caderno, borracha... Hoje nós vamos trabalhar com o livro SESI de Língua Portuguesa. Fizeram a tarefinha da aula passada? Vamos ver como é que ficou? Tarefa, lá na página 126 do livro SESI. Pesquise sobre o tema e escreva um novo box para essa reportagem. Organize com o seu professor como vocês planejarão a escrever. Escreva, revise e passe seu texto ali. Compartilhe o box com a turma. Antes de ver essa tarefa, vamos relembrar o que é o box? Em geral, o box é um apêndice da reportagem que traz informações complementares. E para que ele serve? Para explicar ou detalhar algum tema do texto. Tranquilo? Acredito que vocês fizeram algo bem legal para complementar o texto. Não fizeram? Que bom! E antes da gente entrar na aula de hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês são curiosos? Eu sou super curiosa! Vamos olhar essa imagem? Olha só! O que será que tem lá? O buraquinho da fechadura. O que será que tem dentro do buraquinho dessa fechadura? Vamos olhar novamente? Olha lá, o que será que é? Será que é algum inseto, algum bichinho, uma borboleta, uma joinhinha? O que vocês acham que é? É, é um personagem muito conhecido de vocês. Vamos ver mais de perto? Olha lá! Conhecem? Muito bem! O mosquito da dengue. O Aedes aegypti. Por que eu entrei no mosquito da dengue hoje? Porque nós vamos começar a trabalhar um novo gênero textual. Abra um livro Césio de vocês na página 144 e 145. Nós vamos trabalhar descobertas e curiosidades. Legal, não é? Artigos e divulgação científica. Vamos observar primeiro as imagens? Olha lá as imagens. O que será que está acontecendo? A gente tem uma roda de conversa, um professor, alunos. Será que a professora está orientando? Será que ela está orientando uma pesquisa? Eu acredito que sim. Olha aí do outro lado. Ali do outro lado a gente já tem um aluno fazendo a apresentação. O que será que ele está apresentando? Será que ele fez alguma pesquisa de apresentação? E o box da roda de conversa? Vamos ler cada uma delas? Roda de conversa. Esses estudantes estão fazendo uma exposição oral sobre um tema que pesquisaram. Vocês observaram nas imagens, não observaram? Qual poderia ser o tema da exposição oral? A gente está falando sobre pesquisa científica. O que será que eles estão pesquisando? Será que é alguma coisa sobre biologia? Ou até mesmo sobre o Aedes aegypti? Pode ser, não pode? Onde vocês acham que eles obtiveram informações para montar uma exposição? Onde nós buscamos informações científicas? Onde nós buscamos esse suporte? Pensem bem aí. Essas pesquisas, elas têm que vir de fontes verdadeiras. Onde podemos encontrar informações mais aprofundadas sobre esse tema? Onde nós encontramos? Em artigos, revistas, jornais, websites, blogs. Onde será? Será que todos esses são suportes? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre artigos científicos? Vamos lá. O que são textos científicos? Por que eles são escritos? E onde eles são publicados? Vamos aprender um pouco mais? O que são textos científicos? São textos expositivos e argumentativos que trazem informações verdadeiras sobre resultados de pesquisas científicas e aprofundam o conhecimento sobre determinado tema. Por que eles são escritos? São escritos para difundir. O que é difundir? Propagar, passar o conhecimento científico. Ou seja, para popularizar a ciência. Onde eles são publicados? Em websites, blogs especializados, em jornais e alguns outros meios de comunicação. E aí, legal, interessante, não é? Então vamos para um desafio? Vamos ver se vocês entenderam um pouquinho? Vamos lá na questão 1 do desafio da página 146 do livro SESI. Aproveita e coloque a data de hoje, ok? Você sabe por que se escreve um artigo de divulgação científica? Escuta com sua turma e seu professor e registre as conclusões da turma. Observe que a gente já fez essa atividade. Se tiverem dúvida, volte um pouquinho o vídeo que vocês vão conseguir responder. Há um tempinho para vocês responderem antes da gente fazer juntos, ok? E aí, conseguiram? Tranquilo? E aí, vamos ver como fica? Por que se escreve um artigo de divulgação científica? Ele é escrito para difundir, propagar, passar o conhecimento científico. Ou seja, para popularizar a ciência, para que todas as pessoas tenham acesso. Interessante, não é? Vamos continuar? De tarefinha hoje, vocês farão a página 146 do livro SESI, ok? E o que são arbovírus? Olha que nome diferente, hein? Faça uma pesquisa bem legal. Essa informação será muito importante para você no desenvolvimento dessa unidade. Faça a pesquisa e registre a sua conclusão. Não esqueça de compartilhar com a sua turma. Tranquilo, crianças? Tenho certeza que vocês vão dar conta. Faça uma pesquisa bem caprichada. Tire foto, mande para o professor, ok? Fique com Deus. Até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.